Música Sei que você acha bom Acordar com um bom dia dele Mas ama perder noites de sono Comigo ele abre a porta do carro Eu abro um zíper da sua roupa Ele te deixa insegura e eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Se eu não pôde o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Beijando minha boca e mordendo meu queixo Eu sei que você acha bom Acordar com um bom dia dele Mas ama perder noites de sono Comigo Ele abre a porta do carro Eu abro o zíper da sua roupa Ele te deixa insegura e eu te deixo louca Te deixo louca Só falta você escolher Quem encaixa melhor com você Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Se eu não fosse o amor que tu mais senti Tesão, tu não traia ele não Fazendo amor comigo embaixo do chuveiro Beijando minha boca e mordendo meu queixo Celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é Se o seu beijo mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você é a bela, tá bom Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Celular tocando é o erro me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é Se o seu beijo mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você é a bela, tá bom Tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Se não vale a gasolina do meu carro Se não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Se não merece o perfume que eu passo Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não te vou Mas eu, pra que que eu vim? Prendi três bocas diferentes Indecente Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não confino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo mesmo aqui na barra Só fiz em você Só fiz em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo mesmo aqui na barra Se eu nem aproveito um beijo mesmo aqui na barra Se eu só fiz em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer A simples.net E de três bocas diferentes Indecente Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo mesmo aqui na barra Se eu só fiz em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Eu mesmo aqui na barra Se eu só fiz em você E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo mesmo aqui na barra Se eu só fiz em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Queria me entregar Do jeito que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Quando eu te vejo Imagino ela Quando faço amor Faço pensando nela Implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa o novo amor entrar Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda amo minha ex Ainda Amo minha ex Acervo News Quero que você se entrega Que você espera Mas não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Quando eu te vejo Imagino ela Quando faço amor Faço pensando nela Implorei pro meu coração te aceitar Mas tem um amor velho Que não deixa o novo amor entrar Queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda, minha ex Ainda queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda, minha ex Ainda queria te assumir Esquecer ela de vez Mas ainda, minha ex Ainda, minha ex Ainda, minha ex Chamou O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Júlio Peixoto De Oliveira Produções Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Tô sentindo você tão distante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mais terminantes Júlio Peixoto De Oliveira Produções Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô me sentindo carente Ou nunca mais poligo Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da picada malvada Da cinta da malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Pra gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Pra gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai É bom demais Meu ponto fraco é o seu beijo e sabe bem Por isso joga sujo, fica em cima do muro Quer fidelidade mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr o risco Não me deixa ir, me tem por inteiro Mas não quer me assumir O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem e faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném Quer fidelidade mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr o risco Não me deixa ir, me tem por inteiro Mas não quer me assumir, me tem por inteiro O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném Ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem na cama ainda me chama de neném Você tá de conversa comigo Eu sinto ocorrendo perigo Tô blindando meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça O meu estado emocional Tá beleza Se tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Se tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Cair no seu beijo Cair no seu beijo Você tá de conversa comigo Tua beleza Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Música Tá doendo Eu já não aguento mais quebrar a cara Quando eu penso Mas a verdade é que nunca vai dar certo Eles têm para mim Eles têm que ser eis Tanto mal que me fez De novo me entreguei Mas dessa vez merece ser pisado Em alto machuqueiro, eles têm que ser eles Tá doendo, eu já não aguento mais quebrar a cara Quando eu penso que é pra ser sofeito de babaca Café na cama, bocarim, caça arrumada Só de pensar que fui puxa, não valeu de nada Mas a gente só dá valor depois que pede, vai pisar, maltrata Porque acreditei, dessa vez me doei Mas a verdade é que nunca vai dar certo, eles têm que ser eles Tanto mal que me fez, de novo me entreguei Mas dessa vez mereço ser pisado, me em alto machuquei Porque acreditei, dessa vez me doei Mas a verdade é que nunca vai dar certo, eles têm que ser eles Tanto mal que me fez, de novo me entreguei Mas dessa vez mereço ser pisado, me em alto machuquei Estão em que ser eles Estão em que ser eles Já olhou os meus status? Tem várias indiretas pra você A música que acabei de postar Em quatro histórias já vai entender E nesses próximos 15 segundos Tem um trecho e um que fala Que eu sou louco por você Vai espalhar todo o meu sentimento O que sinto há muito tempo E não dá mais pra esconder Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Se reagir com aquele coraçãozinho Vou entender que também quer Vai valer Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Junior Peixoto, de Oliveira Produções E nesses próximos quinze segundos Tem um trecho em um que fala Eu sou louco por você Vai espalhar todo o meu sentimento O que sinto há muito tempo E não dá mais pra esconder Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Se reagir com aquele coraçãozinho Vou entender que também quer Vai valer Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Se reagir com aquele coraçãozinho Vou entender que também quer Vai valer Dá uma chance pra gente acontecer Só penso em você Só penso em você Música Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sem dormir direito Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Se enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo É um só É um sentimento Maior Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Todo dia Todo momento Estás presente No meu pensamento Perco a noção Do tempo Só por causa De você Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Junupe e Xoto De Oliveira Produções E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo É um só É um sentimento Maior Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Todo dia Todo dia Todo momento Estás presente No meu pensamento Perco a noção Do tempo Só por causa De você Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Te amo como nunca Amei ninguém Te quero como nunca Quis um dia alguém Você mudou A minha história Eu cuide uma história Eu amo 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 Aonde eu fui me meter Coitado do meu coração Que acreditou em você É que eu te amo não ver ilusão Coloquei expectativas Onde eu nem devia ter colocado minha boca O amor da minha vida Era meu e de outras pessoas Eu te chamava de amor Querendo te dar meu sobrenome Você me chamava de bebê Pro risco não correr De confundir os nomes Mas eu te chamava de amor Querendo te dar meu sobrenome Você me chamava de bebê Pro risco não correr De confundir os nomes Aonde eu fui me meter Coitado do meu coração Que acreditou em você É que eu te amo não ver ilusão Coloquei expectativas Onde eu nem devia ter colocado minha boca O amor da minha vida O amor da minha vida Era meu e de outras pessoas Mas eu te chamava de amor Querendo te dar meu amor Querendo te dar meu sobrenome Você me chamava de bebê Pro risco não correr Pro risco não correr De confundir os nomes Mas eu te chamava Mas eu te chamava de amor Música 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 O que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo De repente tudo Parece que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas Com esse tempo que perdiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Mas é só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Que a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar De mãos dadas Com esse tempo que perdiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Mas é só de imaginar Que tem outro Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Mas quando você passar De mãos dadas Com esse tempo que perdiu Puta que pariu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Mas é só de imaginar Mas é só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Que a gente vai terminar Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar Não sei como o coração vai aguentar Mas é só de imaginar